E aí galera, vamos começar um vídeo aqui no canal? Tá ligado meus parças? Vamos lá. Hoje o tema vai ser o quê? Ele esqueceu o tema. O que fazer nas férias? O que você faz nas suas férias? Nas suas férias? Não sei. Toma leite. Eu tomo leite. Leitinho. Toma leite, safadinha. Primeira coisa que você vai fazer nas suas férias, você vai chegar assim, papai. Toma leite, caro baixo? Não, filha da mãe. Toma então, cara. Batei meu pai, vou contar pra minha mãe. Você vai falar, ela já morreu, ela já morreu, ela já morreu. Segunda coisa que você vai fazer nas suas férias. E no parque de diversões. No Hopi Hari. Ah, Hopi Hari é nada. Não. Sonho dos outros é ir pro Hopi Hari. Meu sonho, sabe o que é? Ganhar a placa de 100 milhões... 100 mil inscritos. 100 mil inscritos e 1 milhão de inscritos. Demorar, hein, cara? Quem sabe um dia eu consigo, né? Ah, de 1 milhão de inscritos vai demorar, mas a de 100 mil inscritos, se o pessoal ajudar, vai... Então, vamos ajudar aí, gente. Tá perto. Quanto tá? Tanto inscrito, né? Eu tô com... 80. Alentinho. 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 Ó, a terceira coisa que você pode fazer nas suas férias, com certeza, é brincar. Brincar que eu tô falando é ir na quadra, jogar bola. Aqui, o moral desse tema aqui é falar pra você o que você pode fazer nas suas férias. Ah, eu gosto muito de jogar videogame. A quarta coisa é jogar videogame, que eu gosto. Joga bastante demais. Agora, a quinta coisa que eu amo é dormir. Eu amo dormir. Eu também, irmão. Agora, a sexta coisa... Só pra contar, hoje, essa noite eu fui dormir 10 horas, acho que meia-noite, não sei. Eu fui dormir 10 horas hoje também. Eu me dei, ó. Eu fui dormir 10 horas a ontem, porque... Eu me dei, acordei. Eu fui dormir 10 horas porque eu tinha que levantar 8 horas pra ir trabalhar. Sexta coisa que eu gosto é trabalhar. Eu também, eu também gosto de trabalhar. Mas a única coisinha que eu não goste nenhum é estudar. Sexta coisa que eu amo férias... Quem que gosta? Não, tá bom, já tá bem. Foda mesmo. Vai, vai, vai. Ai, filha do foda. Esquenta, esquenta. Esquenta, esquenta. Nossa, ordeu, mano. Esquenta, esquenta. Aí, tá bom. Agora, acho que é sétima ou oitava, acho que é oitava coisa. É fazer vídeo pra vocês. Bate palmas. Aplausos. Viu, é pra mim ou o aplauso? Não, é pra... Ah, bate palmas, aí já era. Não, é isso então. Foi esse daí o vídeo. Quem gostou, dá like aí. Se inscreve no nosso canal. Né, Vitinho? Fala o nome do seu canal. O meu é a Vitória Henrique. Escreve lá, tá uma bosta ainda, só tem um vídeo. Tem uma... O vídeo que ele postou é de caminhão. É, a coisa que eu mais amo na minha vida é de viajar, de caminhão e de jogar Minecraft. 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 Você não falou mais, mais... Minecraft. Minecraft. Não, não. O nome certo é Minecraft. Mas eu falo Minecraft. É Minecraft. 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 Ah, eu sei que eu tô certo, então é isso. Bom, valeu galera. Se você gostou do vídeo, dá like aí. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve no canal dele também. Record de like. Record de like pra esse vídeo vai ser quanto? Mil. Mil? Mil, mano, vai? Vamos ver se não chega. Se não chegar a mil, eu não vou fazer outro vídeo. Mentira, o record de like vai ser 20. 20 likes. Não! De que jeito não vai chegar a mil, mano? Não. Tá, mil, mas eu vou fazer. Eu vou fazer mais vídeo. Mas tenta chegar a mil like aí. Se chegar a mil like, ele vai dançar com a banda de fora. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Daí no próximo vídeo, você paga mais pra mim. Se chegar a mil like, eu vou tomar pimenta. Pimenta com ovo. Se chegar a mil like, eu vou tomar só pimenta. É pimenta pura mesmo. Eu vou tomar pimenta com ovo. Eu vou tomar e comer. Beleza? Se chegar a 500 likes, eu já bebo um ovo já. Bebo ovo com ovo. Meu mãe, bebo ovo com ovo. Parabéns! Bebo ovo com ovo. Bebo ovo com ovo. Obrigado.